Gente, não é novidade a gente falar sobre queimadas aqui, né? Nesta semana, mais um terreno em chama foi flagrado pela nossa equipe de reportagem. Desta vez, o foco foi no bairro Jardim das Oliveiras, próximo ao 2º Batalhão da Polícia Militar. Este ato criminoso permanece, mesmo diante do alerta para o período de estiagem, mesmo diante do perigo do fogo se alastrar, gerando risco de morte e dano ao meio ambiente. O período de estiagem já é por si só complicado para os problemas respiratórios, com a queimada de folhagens, lixo e terrenos baldios, como o caso deste aqui. E o resultado é este, como nós podemos ver. Estamos todos envolvidos nessa questão. A gente recebe muitas ligações de pessoas que têm esse hábito cultural de recolher o lixo ali da sua residência e colocar fogo ou limpar o lote, provocando essas queimadas. Isso causa poluição do nosso ambiente, além de ser proibido, além de caber multa. E além de, num período igual a esse que a gente vive, de pandemia, essa fumaça gerar transtornos para as pessoas que têm doenças respiratórias. Em questão de segundos, o verde é substituído pelo opaco, pelo mato queimado. As fiscalizações por parte da Polícia Militar Ambiental têm sido intensificadas para este problema crônico, que costuma crescer nesta estação do ano. Por acaso a gente se deparar com alguém colocando fogo em algum terreno, em alguma vegetação, a gente vai atuar com rigor e vamos autuar. E não somente advertir, vamos também multar. Inclusive a gente pode chegar a valor de multa aí na casa dos 5 mil reais por poluição. E não somente.